Você se superestimam demais O inimigo foi abatido Dominando Você abatiu o inimigo Double kill Inplacável Invencível Tudo bem, eu te acompanho nas festas de fim de ano Mas só porque você parece tão só e com frio Essa noite, eu sou seu presente de Natal Gostou? Gostou? Você abatiu Double kill Dominando Tchau Abertura Abertura